Olá pessoal, hoje trago-vos mais um vídeo muito simples para falar de algumas funcionalidades de Google TV isto muito direcionado para quem tem aparelhos Media Center com Google TV e está a pensar de dar um aparelho destes a um pai ou uma mãe que não gosta de ter um menu muito complicado e quer ter um aparelho com as aplicações simples e seja só escolher as aplicações e não tenha aqui muitos sites para onde navegar e depois não saber onde está eu já sei que quando se tem pais com uma idade mais avançada e queremos dar às vezes um aparelho muito tecnológico para eles fica muito complicado e nós queremos simplificar ou então pode ser para a vertente inversa em que queremos simplificar isto para uma criança e queremos ter um menu muito mais simples e eu vou-vos mostrar um modo que podem habilitar em Google TV e se calhar nunca pesquisaram e nunca andaram a ver e pode ser uma solução que vos interessa e que vão utilizar um objetivo com estes vídeos é sempre mostrar-vos as funcionalidades explorar aqui coisas de Google TV ou até de Android TV quando é direcionado para Android TV e mostrar-vos possibilidades que vocês podem fazer com o vosso aparelho portanto, passando aqui para o aparelho com Google TV quem já tem o Google TV especialmente quem tem um Realme TV Stick ou tem um Chromecast Google TV que são aparelhos muito simples, são fáceis de instalar sabe que tem este menu com uma parte de pesquisa depois tem aqui a página inicial depois tem as aplicações, tem a biblioteca claro que pode ir sempre ao menu mas tem esta, podemos considerar, complicação de informação de vermos aqui muita informação de vermos menus, apareceram aí o YouTube e podemos querer simplificar então isto e para isso o que é que nós podemos fazer? nós podemos vir aqui às nossas definições da conta vimos aqui as definições em que temos aqui as contas e depois na nossa conta para começar, nós se quiséssemos podíamos bloquear as definições e assim só voltando a fazermos a autenticação é que podíamos alterar as definições portanto, numa questão de não querermos que alguém depois venha alterar isto podíamos ativar isto mas o que eu vos quero mostrar é que esta questão que é o modo apenas de apps o que diz aqui é que quando está ativo vai ocultar as recomendações da Google também vai limitar a capacidade de enviar feedback sobre filmes, programas ou seja, vai tornar o menu muito mais simples e eu vou então aqui ativar vai nos dar aqui os detalhes todos nós depois podemos voltar a desativar eu vou ativar depois como eu estava a dizer podíamos bloquear aqui as definições se não quiséssemos que a pessoa tivesse a capacidade de voltar atrás e teríamos que ser nós a voltar atrás e vou voltar ao menu ele vai limpar o meu menu agora e como podem ver o menu simplesmente fica assim ou seja, só temos a página inicial e temos este menu principal e já não temos aquelas coisas a mostrar-nos as pré-visualizações já não temos as aplicações já não temos biblioteca não temos nada e depois, claro, podemos chegar mesmo aqui e ver tudo e ver as aplicações que estão instaladas e podemos alterar também a ordem das aplicações imaginemos que a pessoa em causa utiliza mais o Prime Video podíamos fazer um mover e colocamos aqui o Prime Video em primeiro lugar depois é uma questão de abrir a aplicação e navegar dentro da aplicação portanto, eu acho que isto simplifica mesmo para quem possa ter uma pessoa que queira ter um menu muito simples só com as aplicações não quero ver as outras coisas adicionais porque depois pode estar a navegar para algum sítio que não sabe onde está e vai estar a ligar a pedir ajuda portanto, desta forma com este menu muito simplificado como podem ver, só temos as mesmas aplicações é uma questão de navegarmos para a aplicação abrimos a aplicação e estarmos na aplicação e como está a dizer, se quisermos retornar virmos outra vez aqui às definições contas de início de sessão vamos selecionar a nossa conta se eu tivesse bloqueado as definições tinha que meter a minha password e vem aqui a modo de aplicações apenas desativo e como podem ver, se voltar aqui outra vez ao menu podemos considerar que é muito mais complexo aqui com a possibilidade de navegarmos para as aplicações para a biblioteca mas é mesmo só para esta questão de podermos simplificar espero que este pequeno vídeo vos ajude às vezes a configurarem um aparelho deste género com o Google TV esta mesma possibilidade não existe em Android TV é mesmo uma funcionalidade de Google TV o meu objetivo é mesmo de vos ajudar a explorar às vezes certas funcionalidades às vezes para quem não explora tudo e assim, de uma forma muito mais simplificada consegue explorar e perceber para que é que servem certas coisas portanto, pessoal, já sabem se tiverem alguma sugestão, se tiverem alguma dúvida deixem nos comentários como sempre, se quiserem ver mais tutoriais do género deixem nos comentários o que é que gostavam de ver e eu vou sempre tentando fazer este tipo de vídeos subscrevam o canal para estarem atentos às novidades e vemo-nos no próximo vídeo